Olá comunidade, olá comunidade, enjoy the annual 2019 Chisbury Street Fair. The town of Chisbury celebrates 348 years of history in the annual Chisbury Street Fair. Martha's Vineyard, community and visitors on Main Street in Winnhaven. Enjoying this wave of fun during three hours through the late evening. A cidade de Chisbury celebra 348 anos de história na feira anual da Chisbury Street. A comunidade Martha's Vineyard, os visitantes, passeiam na rua principal de Winnhaven, aproveitando essa onda de diversão durante três horas, até o cair da noite. A feira começou às seis e meia e vai até às 21 horas. The Chisbury Street Fair started at 6.30 p.m. and it is going up till 9 p.m. I... I'm I'm I. I'm I'm I'm. II I Ż A I A I Obrigado por conversar conosco, aqui mais comunidade, aqui mais comunidade. A comunidade se reúne para celebrar a Chisbury Street Fair 2019, que está acontecendo agora. Aproveite, vamos desfrutar desta festa da comunidade. Chisbury Street Fair! Anual Street Fair! Summer Highlight em Marta's Vineyard! And Birthday Celebration! Happy Birthday Chisbury! A feira anual Street Fair celebra o seu aniversário, é um dos pontos mais altos do verão em Marta's Vineyard, este ano 2019. Thousands filled the streets of Vineyard for the 48th annual Chisbury Street Fair, part of the town's 348th anniversary celebration. A diversão estava por toda parte, é assim, o verão, aqui e agora. Nós temos mais comunidade aqui. Nós temos mais comunidade aqui no Show da Bela, assista! Olá comunidade, estamos aqui nos divertindo na Chisbury Street Fair 2019, 2019. Anual. É divertido! É divertido! Muitas divertidas acontecendo aqui! Música incrível com o Johnny Roy e o Bluefish, trouxeram tantos vibros para a rua. Que é muito... Obrigado por assistir o nosso Show! Comunidade. Comunidade. É a句 o ponto. ... People walk around, Kids are everywhere, families, everyone enjoying this beautiful weather, this beautiful fair, this beautiful get in community to celebrate life in community. Chisbury, 2019 Chisbury Street Fair celebrating 348th anniversary of the town, the Chisbury town. Everyone strolling, going everywhere, enjoying the food, enjoying the music, enjoying themselves. That means community. Todo mundo junto, andando pra lá e pra cá, e procurando mais diversão. Aqui estamos nós, para essa maravilha, dessa festa, dessa energia, dessa força da comunidade. 2019 Chisbury Street Fair, está aqui, agora, e nós estamos também. Vamos aproveitar. Aqui estamos nós, mais um ano. De Chisbury Street Fair. A Main Street está lotada e vamos continuar aproveitando música, vendedores, visitantes, todo mundo aproveitando. É hoje, é hoje, aqui e agora, celebrando Chisbury e Vinehaven. Aqui estamos nós, todos, na Main Street. Tem de tudo que é bom pra aproveitar numa feira de comemoração anual. Tchau! Vamos lá! Tchau! Tchau!